O Timão também está bem de olho em reforços para o setor ofensivo. O Corinthians quer o colombiano Theo Gutierrez do River Plate da Argentina. Representantes do jogador disseram no último fim de semana que o destino dele deve ser o futebol brasileiro depois da Copa América. Além do Corinthians, o Grêmio tem interesse no atacante, cuja liberação deve custar algo em torno de 10 milhões de reais. A gente confia muito no love, nos atacantes que tem aqui, a gente tem total respeito e confiança que eles vão nos ajudar. Se for ver, o Romero ficou um tempo fora, nem indo para os jogos, entrou, ele pode não ter feito gols, mas acho que ele fez boas partilhas. Nós confiamos nos jogadores que estão aqui, temos que trabalhar e nos adaptar no estilo de jogo desses atacantes que estão no clube. Enquanto o Corinthians não resolve o problema do ataque, é exatamente a defesa que pode fazer o time ser mais competitivo. Com apenas cinco gols sofridos, o Timão é o quarto menos vazado do Brasileirão. Os quatro jogos em que Cássio saiu invicto de campo resultaram em três vitórias e um empate. Nós temos que manter o nosso padrão de jogo, acho que muitas vezes, se a gente não consegue marcar, a gente não pode tomar gol, tem que segurar lá atrás. Acho que começa, a gente falou muito sobre isso nesse último jogo, antes do jogo com o Joinville, que manter o equilíbrio, manter, por mais que a gente queira fazer gol, precisa vencer, mas também o primeiro passo para querer vencer é não tomar gol. Então, tem que se manter sólido lá atrás e nosso time sempre foi assim, um time que não teve tantas oportunidades. Quando tem oportunidade, nós temos que matar. A gente está fazendo tudo o que pode, acho que se a gente está trabalhando, lutando, se forçando, treinando, sério, às vezes as coisas não acontecem. Acho que o jogo contra o Grêmio, a gente acabou tomando dois gols no começo, mas não é o que diz o jogo. A gente jogou, acho que foi muito bem no jogo. Há uma mudança e acredito que demora um pouquinho para entrosar isso, mas o que vai dizer e vai mostrar o time também ou não é as vitórias. Apesar dos problemas que enfrentou até agora e de não ter conseguido ainda se livrar das incertezas, o Corinthians luta para subir na tabela. O próximo jogo será sábado contra o Inter, uma vitória fundamental para as pretensões da equipe no Campeonato Brasileiro. E Cássio ainda acredita no potencial alvinegro para brigar pelo título. Eu acho que tem time para chegar. Eu estou no respeito de todos os times do Brasil, não vejo nenhum time se destacando a normal assim. As equipes vêm muito bem. Para nós termos o objetivo de chegar lá na frente, acho que o principal é não perder mais em casa. E temos vários jogos em casa e é fundamental ganhar em casa e buscar pontos sólidos. E eu acredito que temos qualidade e temos time para chegar e para brigar no título e brigar no Libertadores. Antes de mais nada, Galdino temos a nossa musiquinha. Quem está fazendo o aniversário hoje? Ralf, do Corinthians. Parabéns para ele. Parabéns, Ralf. Eu sou mais velha que o Ralf, não conto para ninguém. Se você demora mais um pouco, você vai dar parabéns para o Ralf de São Paulo, tá? Demora mais um pouquinho, você vai dar parabéns para o Ralf de São Paulo. Tá, por enquanto é do Corinthians. É, não, estou dizendo. Você demora mais um pouquinho. Não, é que o aniversário dele foi agora, então deu tempo de ser o Ralf do Corinthians. Aproveitei e joguei uma informação, entendeu? Entendi, entendi. Ele está de conversação com o São Paulo, é isso. Mas o presidente de São Paulo esteve aqui no mesa, falou que não, que não há nada, mas o negócio está caminhando, está caminhando, é uma possibilidade. Eu entendo que melou mesmo a relação do Ralf com o Corinthians. É um jogador extremamente útil ao Corinthians, foi muito útil enquanto esteve como titular. Agora está vivendo um processo aí de talvez saída do clube. O São Paulo é o clube interessado. O Corinthians, atrás do Théo Gutierrez. O Corinthians falou que não tinha dinheiro, agora aparece 10 milhões. Legal, né? Eu estava sem dinheiro hoje de manhã, mas sua mãe é 10 milhões. Brincadeira, mas tudo bem. É um bom jogador, só que tem um problema sério nessa possibilidade de contratação do Théo Gutierrez. O River, né? Ele não vai liberar o jogador depois da Copa América, não. O River está envolvido aí, final de Copa Libertadores. Então, que começa depois, a fase semifinal e a fase final, depois da Copa América. Então, o negócio pode travar em função disso. O River disse que não abre mão do Théo Gutierrez antes do término da Copa Libertadores da América. Vamos aguardar. É um bom jogador. Me parece que está no nível abaixo do Guerreiro. Mas é um bom jogador, principalmente para o Corinthians, que tem tido dificuldades no ataque. Porque o Romero, com todo o respeito, com toda a defesa do Cássio, o Romero está devendo. E muito, Anitta. Obrigado. Obrigado.